E aí galerinha do nosso canal seja bem-vindos. Betty Faria revela doença mortal e desabafo com move. Briga de foice em entrevista ao jornalista Pedro Bial, a atriz contou sobre sua convivência com a doença. O budismo tem uma coisa assim, dos quatro sofrimentos da vida ninguém escapa. Nascimento, doença, velhice e morte. Então, eu tenho uma doença que não tem cura, que é a artrite reumatoide, autoimune. Mas que sacanagem o corpo fez? Se é autoimune, o corpo fez. Se o corpo fez, como é que não desfaz? Ainda não descobriram. O caráter autoimune da artrite está vinculado à ação de anticorpos, células de defesa do próprio corpo, que atacam determinados tecidos por entenderem, erroneamente, que eles não fazem parte do organismo. A doença, de fato, não tem cura, mas pode ser controlada e ter sua evolução retardada com o uso de medicamentos e fisioterapia. A atriz Betty Faria disse, em entrevista ao programa Comial, da GNT, que tem uma doença incurável. O acometimento autoimune, considerado uma sacanagem pela atriz, é a artrite reumatoide, doença que causa, a longo prazo, limitação da movimentação. Se você curtiu a informação, deixe seu joinha e se inscreva para não perder mais nenhuma notícia de última hora. Esse é o canal do Washington Lisboa. Muito obrigado, mais informações na descrição do vídeo juntamente com nossas redes sociais. Se inscrevam nelas. Um grande beijo e um forte abraço. Eu espero vocês no próximo vídeo.